Fala galera! Sim gente, sim galera! Eu tô aqui pra jogar Jurassic World, ó o jogo! Gente, pra quem não viu ali meu novo biço, vocês vão ver agora, ó, Tiranossauro Rex, o rei. Dos dinossauros, né? Porque rei é igual a Deus, nada existe. Né mãe? Opa gente, peraí. Peraí galera. Peraí, já volto galera. Voltamos galera. Hum, voltamos galera. Voltamos. Voltamos, voltamos, voltamos. Vamos destruir esse garoto, hein? Nossa senhora! Ele deve ser muito mais forte do que eu, com esses dois ataques que ele vai me dar, né gente? Ih, trocou de dinossauro, ferrou pro meu lado. Uh, galera! Me respeite. Me respeita galera. Me respeita aí, ó. Baleei o garoto. Me respeite. Ou não, é porque ele me matou. Vamos acabar com a raça dele. Ele... E acabamos com a raça dele, galera. Vamos agora lutar contra esse manézão aí, ó. Manézão não. Merdão! Ah, trocou de dino. Ah, pode ficar com medo de batalhar com o mestre. Eu, ninguém aguenta. Ninguém me aguenta, ninguém me aguenta, ninguém me aguenta. Ninguém me aguenta, galera, ninguém me aguenta. Sou poderoso. Ele me matou, deve ser, porque ele deve ser mais poderoso do que eu, né? Galera! Uh, galera! E pra quem não viu ali em cima, gente. Eu tô VIP. Me respeite. Eu tô VIP. Uhul! Qual que é isso? Qual que é isso, amor? Jamile, que risada é essa, menina? Relaxa, galera do meu canal. É só me dizer as minhas irmãs que tão exagerando. Tá bom, galera do canal? Me relaxa. Olha lá, ela é a Jamile. Jamile! Gente, não é minha irmã, não. Ela é só minha sobrinha, imagina. Ela é minha... Ela é minha... Ela é minha... Não é minha irmã, não, galera. Ela é minha conversa... Não é minha... Não é minha... Não é minha namorada, não, também. Eu sou o amigo dela. Ela é o seu amigo só. Eu nem sou o irmão dela. Eu sou o meu amigo. Você quer falar no meu canal, né? Então... Fala o quê? Pode falar aí, se não quiser falar no meu canal. Não. Fala! Não quero. Fala alguma coisa sobre você, quem você gosta. Não, obrigada. Agora você tá com medo, né? Engraçadinho. Só porque eu levantei. Nossa, que gestão. Pra você, Lô. Falei com a galerinha do canal. Cara, ele jogando aí. Ele tá começando a cerveja de... Oi, gente. Tô foda. Tô matando sentido nenhum. Oi, velho. Iniciantes. Iniciantes, Lohony. Tô mó prolo. Iniciante? É você. Que parece ter uma tartaruga sem perna Lohan e Zamir Que parece duas tartarugas sem perna Tchau, galerinha Elas não são minhas irmãs, não